Oi gente, eu sou a Fanny e te trouxe mais um react pra vocês e olha só o som aqui de Hunter x Hunter Que esse daqui é um personagem muito, muito brabo, lá do canal do Kaito Inclusive eu acho que ele é um vilão, não tenho certeza, mas eu lembro sim de algumas coisas que ele faz Esse vilão me chamou bastante atenção exatamente pelo poder que ele possui Ele tem alguma coisa a ver com uma aranha E outra coisa também que eu me lembro, apesar do tempo que eu trouxe a última música aqui no canal É que ele também é líder de uma gangue, né? No caso de uma gangue não, de um grupo de roubos Músicas do Gon, já trouxe aqui pra vocês, o Que Lua também E desse daqui, acho que é os três personagens que eu conheço Ah, tem o Rissoka também Mas é isso gente, sem mais enrolação, vamos pro react Essa é a cidade meteoro Onde nada que tem valor Em meio a lixo e destroços Uma criança Uma fita Cara, apareceu aqui o Gon, olha só Bem aqui Se não a ele é muito parecido Eita, todo mundo concordou Ele tá chorando Morreu? Eu juro que eu não lembro da história dele Eu peço três anos De que você seja quem nos guia Pra que isso nunca mais ocorra Ofereçam suas mitos Não exigimos pra sociedade Então Pra ele somente somos nada E ser Pra sociedade não existimos Nós Se éramos a trupe fantasma Ah, peraí que surgiu Ah, peraí que surgiu Ah, que pena, véi Que ela morreu Nossa, ele mudou, hein Que isso? Ah, que ele não é o Gon, não É outro personagem Nossa, tem vários personagens legais aí Hum, um encontro Olha quem matou ele Na própria trupe Cara, agora eu lembrei Várias pessoas tinham morrido E aí ele começou a fazer uma orquestra Eu não sei se isso segue algo do poder que ele tem Que ele possui É bem assustador Espero que apareça aqui pra eu relembrar Eita Nossa, tá morrendo bastante Já entendo o grupo Olha essas vozes Ficou muito bom Representa cada um deles, né E só Não imaginava que ele ia aparecer Será que ele morre? Será que ele morre? O sol é a lua Que isso? O sol é a lua Caramba Caramba Aconteceu tudo isso Olha a sombrela do personagem Mais um pra lista Muito bom Eu amei esse coral que teve no refrão Ficou muito bom Ficou muito bom mesmo Olha, pelo que eu entendi Desde criança Ele já era meio louquinho, né? Que no início Quando ele era criança Ele encontrou uma fita E aí ele percebeu que essa fita não tinha som nenhum E aí ele meio que pegou um gravador de voz E começou a fazer voz de vilão E todo mundo ficou com medo Ficou temido, né? Por ouvir aquela voz E aí, nossa, dava pra ver assim As expressões que ele fazia, né? De vilão mesmo De alguém mal E aí todo mundo ficou muito impressionado também Na voz que ele tava fazendo E o que mais me chamou a atenção É que ele ficou no meio Como se fosse um líder mesmo E aí começou a falar Que eles deveriam criar um grupo Foi a partir daí Que foi criado A trupe fantasma Mas que bom saber Como que deu início Aí a esse grupo Tão temido Inclusive Depois que ele fez esse grupo Ele até falou Que se essa amiga dele Soubesse Que ele criou essa gangue Que ele assassinaria várias pessoas Ela jamais ia perdoar Então ele já ia pedir desculpas A partir daí, né? Enfim, gente Eu fiquei um pouco confusa Assim, confesso No final dessa música Mas eu vi que tem vários personagens Aqui legais Gostaria muito de conhecer eles aí Se tiver mais músicas Aqui de Hunter x Hunter Principalmente do grupo Da trupe fantasma Deixem aqui nos comentários Recomendem pra mim Eu posso trazer num próximo vídeo Espero que vocês tinham gostado Desse react Deixa o like Se inscreve no canal Eu vou ficando por aqui Tchau Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON